Olá, Mentes Criativas! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês eu construindo um contador progressivo dentro do Notion. O que isso quer dizer? Eu vou usar algumas funções novas que tem dentro do Notion para fazer um contador. Uma coisa do tipo assim, eu tenho um item e um produto, vou dar o exemplo real para vocês, é um produto, e toda vez que esse produto é vendido, eu aperto no botão e automaticamente ele conta. Mais um, mais um, mais um, assim eu mantenho a contagem de como esse produto, né? De quanto desse produto está saindo e de outros produtos também. Eu vou fazer aqui no formato de contador, que é um formato bem mais simples, eu poderia simplesmente fazer, simplesmente não, eu poderia fazer um formato bem mais complexo e bem mais detalhado, considerando a data que sai, quantos saíram naquela data, para quem foi que comprou. Porém, esse produto é um produto que eu tenho em parceria com outra loja, então eu produzo e passo para eles e eles que vendem. Então, eles têm lá o controle deles, eu só quero saber realmente quanto está saindo de cada item que eu estou fornecendo para eles, eu só quero a coisa mais simples, né? Só o número final, só para eu manter o meu controle pessoal, só para eu ver qual produto está mais popular ou não. Então, eu vou fazer um bem simples, então não vai ter detalhamento e coisa do tipo, é só um contador mesmo. E a gente vai usar para esse contador uma propriedade nova do Notion, que eu já tinha falado em vídeos de shorts aqui, que é um botão dentro da própria base de dados. Vamos começar e vocês vão entendendo e aprendendo como fazer isso e como usar essas propriedades. Então, para isso eu vou precisar de duas tabelas, eu vou criá-las aqui, depois eu ajusto elas da forma que eu quiser. Eu sempre gosto de começar dashboards ou bases de dados no formato de visualização em tabela. Vou criar aqui, ó, uma nova. Por que eu gosto de começar com visualização em tabela? Porque, principalmente na criação, a gente vai criar as propriedades, botar valores específicos de definir, todas as coisas que precisam ser definidas para aquela base de dados, para aquele dashboard. E no formato de tabela é muito mais fácil, porque você consegue ver tudo aqui, um do ladinho do outro. Depois eu só venho aqui e posso editar a visualização e mudar, ou simplesmente criar uma visualização nova e deixar mais bonito do que só a tabela, tá? Então, aqui eu vou chamar de contador, tá? E eu vou criar uma segunda tabela aqui. Essa tabela vai ser auxiliar. Eu gostaria muito. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso, que desse para fazer só com uma tabela, na forma mais simples possível. Infelizmente, na forma como o Notion está atualmente, março de 2024, não dá para fazer isso ainda. E a gente vai comentar um pouquinho enquanto eu estiver criando as propriedades. Então, a gente vai precisar de duas tabelas, vocês vão entender. E eu vou chamar isso aqui de adições, ou sei lá, mais um. Vou chamar de mais um, vocês vão entender depois por quê. Tá, nesse contador aqui, Aliás, esse aqui eu vou chamar de... Ah, vai ficar assim mesmo. De qualquer coisa, esses nomes são mudáveis. Eu posso mudar depois, então não vou me preocupar com isso agora. Aqui eu vou dizer que são os produtos. Então, cada linha dessa aqui vai ser um produto. Eu estou trabalhando atualmente com cinco variedades diferentes de produtos. Produto 1, produto 2, produto 3. Tá, vou botar só esses aqui e depois eu edito para o meu caso específico, botando os nomes dos produtos e os outros produtos que ainda tem, que são mais de três. E esse daqui eu vou chamar de categoria. E essa categoria, ela vai ser uma seleção única, que é esse aqui, select. Seleção única, não é o de seleção múltipla. Eu tenho umas duas ou três variedades diferentes, tipos de categorias, né? Tenho produtos diferentes, cinco produtos diferentes e mais ou menos duas ou três variedades diferentes na qual esses produtos se encaixam, né? Tipos. Então, eu vou colocar esse aqui só por catalogação minha mesmo. Eu também quero uma fórmula. Fórmula. Que vai ser justamente o total que eu quero calcular. Então, por enquanto ela vai ficar vazia aqui mesmo. E eu vou trocar o ícone aqui por um ícone de número. É, aqui eu estou offline, mas depois eu edito esses ícones. A gente não vai fazer muito de edição aqui porque eu estou offline, então as coisas que eu posso usar no Notion, infelizmente, são limitadas por eu estar gravando isso offline. Mas depois eu edito os ícones e deixo bonitinho. Então, o total está aqui. E a gente vai usar a propriedade nova, que é essa propriedade aqui de botão. Ainda está até com a tagzinha de nova, apesar de que ela já está há umas duas ou três semanas, talvez, aí lançada, algo do tipo. Vamos lá. Esse vai ser o meu botão. Eu vou chamar ele de adicionar. Adicionar. E aí, quando o botão é criado, aliás, quando o botão é clicado, o que acontece? Eu vou chamar esse botão de mais um, né? Que como eu vou estar clicando nele cada vez que esse produto sai, eu vou chamar de mais um. Certo, certo, certo. Ok. E aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Quando o botão é clicado, eu quero, obviamente, que ele adicione mais um aqui no meu total. Só que ele não vai funcionar só assim. Então, por enquanto, vamos deixar o nosso botãozinho aqui no cantinho. Eu vou até trocar aqui o nome, eu quero botar plus one, vai ficar mais bonitinho. E a gente vai criar uma relação entre essa tabela aqui e a tabela aqui de baixo, tá? Então, olha, já mostrou aqui a tabela de baixo, né? Lembra de, quando você criar uma relação, procurar exatamente qual é a tabela que você quer trabalhar. Vou botar aqui essa mais um. E eu preciso mostrar essa mais um lá embaixo? Eu acho que eu não preciso mostrar ela lá embaixo, preciso? Preciso, eu acho que eu preciso. Acho que vai ser mais fácil. Não problema mais não. Pronto, sem limites. Tudo certo. Então, isso aqui eu vou chamar essa relação de... Cadê? Ele não criou a minha relação. Ah, eu acho que eu saí sem querer. Vamos refazer. Então, aqui. Mais um. Vou chamar de itens. Vou adicionar ela lá. Contador. Ok, tudo certo. Adicionado. Pronto, agora ela apareceu aqui. Certo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu quero que a fórmula seja um contar... Deixa eu achar aqui qual é a fórmula certa que a gente precisa usar. Essa daqui, lenta. Eu vou entregar para ela uma lista. Por enquanto, vou deixar aqui em branco. E essa lista vai ser o seguinte. Vão ser esses itens aqui. Então, vou entregar os itens. E ela vai contar quantos tem. No caso aqui, não tem nada por enquanto. Então, zero. Mas aí, conforme eu for adicionando, ele vai adicionando mais itens aqui. Então, vamos lá. Vamos editar agora o botão. Agora a gente pode editar o botão. Então, quando o botão é clicado, o que é que acontece? O que é que é feito? Eu vou adicionar uma página a alguma outra base de dados. Então, isso aqui tudo é para adicionar uma base de dados diferente. Eu vou fazer alguma coisa fora da base de dados que você já está. E esse aqui é para editar alguma propriedade dentro da base de dados que você está. Então, ele está mostrando, como você pode ver, justamente as propriedades que a gente pode editar aqui. A gente quer adicionar um item nessa base de dados aqui de baixo, na mais um. Lembra? Que a gente chamou de mais um. E aí, vamos selecionar essa base de dados, que é essa daqui, tá? E o que é que eu quero adicionar? Eu quero adicionar uma página nova. Eu vou chamar só de mais um, tá? Vai ser só o título do item que ele adicionar. Então, e não me interessa. Eu só quero contar essas coisas. Infelizmente, não dá só. O que eu queria era só apertar o botão aqui e ele já conseguir modificar aqui na fórmula ou em um outro tipo de coluna numérica. Infelizmente, não é possível ainda. Por isso que eu estou usando a técnica da fórmula, contando os itens, que estão numa tabela diferente. Mas vamos lá. Então, eu vou adicionar esse nome e eu vou adicionar a propriedade contador. E o contador vai ser justamente essa página, a página da qual eu apertei o botão, tá? Então, vai ser um contador associado ao produto 1 ou 2 ou 3 e aí ele vai contando pra gente. Então, eu vou colocar essa página aqui, tá? A outra propriedade que tem aqui é tags, eu vou deletar ela. Ela não vai precisar existir. Então, é só isso. Pronto, tudo certo, beleza. Deixa eu já deletar isso aqui que a gente não vai usar. E a gente pode deletar essas linhas aqui, porque não tem nada associado a elas. Então, a ideia é que se eu clicar aqui, ele vai adicionar um item e esse item teria que aparecer aqui, relacionado a isso. Hum, não apareceu por algum motivo. Mas ele tá aqui, ó, ele relacionou com o produto 1. Por que que não apareceu aqui? Talvez a gente precise definir isso aqui, no botão também. Outra ação é aqui em itens, a página adicionada. Isso, pronto, é isso que a gente precisa fazer. Então, quando eu adiciono uma página aqui, ele marca essa página com a linha na qual eu cliquei pra adicionar. E nessa base de dados atual que a gente tá, ele vai aí substituir, não substituir, ele vai adicionar, tá? Troca isso aqui de substituir, não é replace. Replace significa substituir, o que quer dizer que, quando ele adicionar alguma coisa aqui nova, ele vai apagar o que tinha antes e botar essa coisa nova. A gente não quer, a gente quer que ele sempre coloque junto, aumentando em relação ao que já tinha, tá? Então, vamos deletar esse item aqui, a gente não precisa dele, vamos fazer o teste de novo. Pronto, ó, aqui ele adicionou um e já contou um. Vendi outro produto, vendi outro, vendi outro, vendi outro, e aí, fica aqui. Deixa eu apertar aqui, que a minha cara tava desaparecida pra vocês. Tá, eu vou editar algumas coisas aqui, só pra deixar bonito. Então, o layout, eu vou apertar nesse botão aqui, ó, só pra não ficar aquela coluna enorme, né? Aquela linha enorme, então ele fica todo escondidinho aqui, tá? Porque isso aqui não interessa pra gente, é só uma auxiliar pra ele calcular, e aí, toda vez que eu aperto, ó, ele vai colocando os itens aqui. Outra coisa que eu vou fazer aqui é esconder essa base de dados. A gente não precisa ficar vendo ela, ela só tá aqui pra ajudar a gente. Pronto, ela só tá aqui pra ajudar a gente a contar as coisas, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma página em branco. Pronto, vou voltar lá no meu contador. E vou esconder essa tabela dentro dessa página em branco, ó. Então, fica aqui. Eu vou chamar de settings, que significa configurações, tá? E ela fica escondida aí, de novo, que nem eu falei, né? Estou offline, então o Notion, ele não me deixa pegar imagens e essas coisas pra customizar aqui. Então, eu vou fazer isso só depois. E aqui, eu vou deixar essa visualização mais bonitinha. Deixa eu esconder esse título, não preciso dele. E eu quero isso num formato de galeria, que eu acho mais bonito. Então, aqui eu tenho a galeria do produto. Eu depois vou botar fotos do produto. Então, eu vou dizer aqui que vai ser a capa. Na capa, eu vou botar uma foto do produto, né? Pra ficar bonitinho mesmo aqui. Isso, isso, eu quero tamanho pequeno. Não precisa ser tudo isso de grande, não. Eu acho mais bonitinho. E até quando eu for ver no celular, ele já vai ficar pequenininho mesmo. Então, não precisa. Pronto, é isso que a gente vai fazer aqui. E aqui, nas propriedades pra mostrar, eu quero que o botãozinho de mais um apareça. E eu quero que o total apareça, pra eu ver qual é o total. Então, a gente vai colocar o total aqui em cima. E aí, toda vez eu posso vir aqui, ó. E colocar o mais um, pra dizer que eu tive mais um produto vendido. E aí, ele vai atualizando esse contador aqui. Só que eu acho que a gente pode editar ainda mais essa fórmula, pra ficar mais bonitinha. Eu vou usar a função format aqui, pra transformar esse número num texto, tá? Então, ele vai continuar aparecendo a mesma coisa, mas tá sendo transformado em texto agora. E agora que eu transformei ele em texto, eu posso adicionar outros textos junto dele, pra deixar mais bonitinho, né? Então, eu posso dizer, por exemplo, aqui, ó. Total. E aí, quando eu dou o ok, ó. Aqui aparece mais bonitinho, eu sei exatamente o número com o qual eu tô lidando. E aí, como eu falei, né? Vai ficar uma imagenzinha bonitinha aqui, e eu posso ir clicando, e ele vai atualizando o total. Eu acho que eu ainda vou mudar isso aqui, né? Offline, depois que eu terminar de gravar esse vídeo e postar ele. Eu vou mudar pra botar um emoji, deixar mais bonito mesmo. Aqui é só pra vocês verem o potencial que dá pra fazer as coisas. Então, vocês podem simplesmente, em vez do total, botar um emojizinho aqui, que represente total pra vocês, pra ficar mais bonito. Eu acho que fica mais bonito. E aí, você sempre tem os quadrinhos aqui pra fazer esse contador. Você pode usar isso como um contador de hábitos também. Opa, eu cliquei sem querer ali na página. Como um contador de hábitos. Então, cada hábito, você vai clicando aqui. E, obviamente, eu tô falando aqui de uma solução super simples, porque eu não queria nada de registro contínuo, com data, com nada. Dá pra fazer isso, dá pra fazer isso. Mas eu queria a coisa mais simples possível. Se você quiser fazer isso aqui com hábito, saiba que toda vez que você for clicando isso aqui, ele vai simplesmente atualizando. Ele não vai fazer diferença de, ah, você fez isso tantas vezes na semana tal, ou tantas vezes na semana tal. É uma solução extremamente simples. Mas eu acho ela tão elegante, tão bonita. E essa solução, se você quiser usar ela como construtor de hábitos, né, pra ir marcando o hábito 1, hábito 2, hábito 3, ela pode ser ótima pro método de não quebrar a corrente. Vocês já ouviram falar desse método? É basicamente o seguinte, você tem um hábito pra ser feito, e aí você vai clicando, vai marcando esse hábito e fazendo uma corrente. Então, você pode usar isso aqui pra ir fazendo esse hábito. Se você deixar de fazer em algum dia, você pode ir e zerar, e botar uma regra na fórmula que zere. Então, enfim, dá pra usar isso, né? Eu mostrei aqui o meu exemplo simples, que é o que eu quero, né? Isso aqui vai virar um dashboard, eu vou botar os ícones, vou deixar ele mais bonitinho, mas pra eu fazer o controle dos meus produtos, do que tá saindo, e deixar as coisas bem organizadinhas e bem bonitinhas, tá? Então, só queria algo simples, consegui fazer algo simples, e no processo eu mostrei pra vocês como é que funciona a funçãozinha aqui do botão com mais detalhes. Deixa eu só mostrar mais um pouquinho sobre esse botão, a gente pode vir aqui dentro e editar a propriedade da mesma forma. Eu tinha mostrado como inserir uma página nova numa outra base de dados, caso o botão seja apertado, e inserir um... mudar uma informação na base de dados atuais, né? Durante o apertar desse botão. Você pode inserir mais coisas aqui também. Então, como a gente já viu, adicionar uma página a algum outro lugar, a gente pode editar uma página de algum outro lugar. Então, não só adicionar algo novo, você também pode editar algo novo, e aí quando você clicar aqui, ele vai dar as mesmas opções aqui pra você preencher e definir que tipo de edição você faz. Mostrar uma confirmação, então ele vai mostrar uma mensagenzinha de confirmação pra você de que algo aconteceu, baseado na... você vai dar uma mensagem pra ele, ele vai dizer, ah, isso... você apertou o botão, adicionei mais um, fiz alguma coisa, tá? Isso você que define, é basicamente só uma mensagem de confirmação. E abrir uma certa página, então de novo, se apertar aqui, ele vai dar a opção pra você escolher qual a página que você quer que ele abra quando ele apertar esse botão. E no editar propriedade, ele vai dar pra você quais são as propriedades que você tem disponíveis. Ele só tá me mostrando duas aqui, porque uma eu já estou editando aqui embaixo, né? Mas aí você põe e vai ser esse mesmo esquema, ó. Nessa página, né, que você tá editando, o que é que você quer mudar? Aqui eu tô mudando a itens, mas eu podia modificar qualquer uma das outras que a gente tem disponível, que foi o que a gente viu aqui, ó, quando, né, eu apertei o maisinho. E aí você diz o que é que você quer editar, o que é que você quer colocar, e ele vai dar as opções de acordo com o tipo de propriedade que você tem. Nesse caso aqui era uma propriedade de relação, e aí eu disse pra ele, adicione essa página como relação lá da outra que você tá criando agora, tá? Se fosse um número, ele ia me dar um campo aqui pra eu preencher, pra dizer qual é o número que eu quero colocar lá. Se fosse um texto, o campo pra você preencher qual é o texto que você quer colocar lá. E assim por diante, dependendo da propriedade, ele vai dar as opções pra você preencher, tá? Então é assim que isso aqui funciona, é assim que eu criei o meu computador simples, e de novo, eu vou editar isso, eu vou botar uma imagem aqui, logo bonitinha, né, da minha loja e da outra loja, informações importantes, parâmetros, porque esse aqui é um produto que eu imprimo e dou pra eles revenderem, né, com as caixinhas, com as coisas bonitinhas, então eu posso colocar aqui do lado, né, colocar duas colunas, eu posso até fazer isso agora pra vocês verem mais ou menos como é que fica. Eu ponho aqui, ó, esse desse lado, e aqui eu ponho as configurações de impressão, ah, pra imprimir tal coisa, faça tal, tal coisa, né, posso pôr uns checklists que me ajudem. Então dá pra eu editar tudo, deixar bonitinho, deixar funcional pra mim, nesse caso específico. Espero que vocês tenham curtido, deixem o like aqui, porque me ajuda muito a continuar trazendo esses tutoriais pra vocês. Se você tiver interesse em ir mais fundo no Notion ou em outros softwares que eu apresento aqui, checa os links aqui na descrição desse vídeo, que vai ter link pros cursos que eu tenho disponível. Não esquece de comentar aí embaixo se você tiver alguma dúvida, e a gente pode continuar essa discussão. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, e até lá, mantém os secretivos. Tchau!